Vou se lembrar da parada, agora não desce nosso empate Vou deixar um pra te abraçar no site, divulga funk O bonde é chapa quente, generosa é nós quem tá Quem tá representando os MCs de PH Mas esse é o site mais bolado do funk, esse é o bom E quem é que tá do outro lado ali meu mano tom Se negar tá chato é quente, bombando a toda stank Rapaziada, tudo novo, nome salve de vulga funk Vou te dar-lhe um papo, eu te falo como é O bagulho é chapa doido, eu sou John John do Sumaré Se dá praquilo sem neurose, o que eu ponho que nem segredo Sabonautê de 67, chapa o capi já é o ferro Caralho, o bagulho é doido, vou mandar no sapatinho É o som de vulga funk, certa gente é MC Já, já, o nosso funk vai balançar o Brasil Já, já, o nosso funk vai balançar o Brasil E aí rapaziada, aqui diretamente do Rio de Janeiro, tô aqui mano Com meu parceiro MC Lano, minha irmãzinha MC Rayara Divulga Funk é tudo nosso, fechadão até o final Menino aqui ó, música estourando em vários lugares do Brasil Vai dar uma parinha aqui só pra rapaziada que curtiu Divulga Funk É o Divulga Funk do Rio de Janeiro e BH mandando em todos os starts o rival E aí galera do Divulga Funk, vamos botar o careca pra fora, não é não? Bota o careca pra fora, bota, bota o careca pra fora Bota o careca pra fora, bota, bota o careca pra fora É festa das meninas e o careca bem que rola As meninas se tratam, mas o sábado o careca tá participado O careca tava com dança e o depressão, mas ele vai entrar Quem entrou, ah, não deu como são, se não perguntou o que foram agora Aérea é pesadinha, eu me mandou Bota o careca pra fora, bota, bota o careca pra fora Bota o careca pra fora, bota, bota o careca pra fora É festa das meninas e o careca bem que rola Bate de frente e você vai ver Ladramei a chuva de cinema, teatro, tê, tê Nós é dinistro, no morrido atalto Eu não vejo ninguém, só o tipo gafã que está bombando Eu não vejo ninguém, o direitão, ninguém esculachando Eu não vejo ninguém, o direitão, que está filmando Porque o bafuga que é caô com o almoço na balançada E aí MC Lama, e aí MC Rayara Olha só, o valor é sério, mano, preste atenção Deixa no confininho, cara, que é o DJ Tom Porque o bafuga que tá louco, mano, eu não tô mentindo Pra quem te conhece, é o amor proibido Essa é uma história de amor proibido Que teve tempo em placa, viu, destino E até hoje muita gente chora Quando o MC Firmin relata essa história É o aço, moleque! Valeu! E rapaziada, eu sou o MC Romeu e as minhas músicas, assim como todas as melhores do Brasil, você encontra aqui no site Divulga Funk. Liga nóis, hein! Lindo! Bota o ferro! Boa, filhinho! Bota aquela palafota ali, só velho! Filma aquilo ali, como é que é o DJ fazer um trem disso? Não pode não, moço! Mata essa mulher ainda! Que consequência da vida! Que consequência! Eu queria agradecer pra vocês aí, tá ligado? Os caras não colocou o brother, não colocou o Marlin, mas tá de boa, foi o DJ! Calma beia! Calma beia! A missão foi cumprida! É nóis, hein! Calma aí, calma aí, calma aí! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vai, Vardão! Um amor... Diferente... Vai, vai, versão do Jojo, versão do Jojo! Vamos lá, vamos lá!